Ô, o senhor que tá mirando nele pra poder atirar aí, cuidado aí, tá? Errou! Meu Deus do céu, não é possível. Filha da puta, velho! Tinha outro, mano! Coloquei pra mamar, velho! É o Heitor mesmo! Era o Heitor, assalado! Eu botei o cara na arma pra mamar, velho! Mas tinha outro já com arma, velho! Caralho, Heitor, eu falei zoando que era você e era mesmo, mano! Mano, tem uma certa maldição nisso, velho! Falando pra você, velho! Às vezes eu olho aleatório também, por exemplo, pra mim é o Papa, velho! E vai...